Fala galera do MalBaleza, aqui é o Adrunk, mas com vocês trazendo mais um teaser de build de Greendown. Essa aqui eu basicamente só tirei os itens no char, não modifiquei tanta coisa, eu tenho que arrumar algumas coisas, principalmente regen, que é uma coisa que realmente está quebrando esse char, mas só para vocês terem uma ideia de como está a build. Bem tranquilo, bem de boa. É muito dano. Eu não posso fazer isso ainda. Bem tranquilo, bem nice. Aí, morreu. Então... O dano é muito absurdo. Tem nem como... Não precisa, tipo, nem... Nem ver, sabe? O dano tá... Deixa eu ver, tá de boa... Tipo... Esforço zero. Esforço zero para... Mais ou menos. Vamos pegar aqui, vamos ver... O que que eu posso pegar... O que que eu posso pegar? Vamos pegar o... O Refloated Passage e pegar lá o... Só pra ver Sempre lembrando né galera A build vai tá na descrição Mas isso daqui é só um teaser Eu posso Modificar ela Tá Ah eu não tenho os 3 dinamite Puta merda Vamos Vamos pegar aqui Vamos pegar o Orland Eu posso vir a Modificar a build no futuro Então interpretem como Se fosse um teaser isso daqui Tá Sem muito Sem muita pilha assim Porque Como eu falei né Posso modificar e tudo Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu ainda não consigo fazer isso. Esforço zero. Eu não quero. Ela foi pra banha. O cara, o bagulho dá muito dano. Esforço zero de novo. Mas beleza, meus queridos. Só mostrando aí o Beyblade de Shows. Tipo, cara, tem bastante Life Steel. Tem bastante Daniária, dano de Shows. Tio Redder do Doom Bolt tá dando um dano do caralho. E ainda mais seria isso, meus queridos. Grande abraço pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar ali nos comentários. Ou inbox. Beleza, gente? Grande abraço. E até a próxima.